O cara veio me conhecer, o Carlos Ferreira, é advogado, tá aposentado, tá aí, eu veio me conhecer aqui em Santo André, São Paulo, já me pegou lá no caminhão lá, vamos almoçar agora, vamos ali comer um peixinho, cara, muito bacana, tamo trocando ideia aqui, trabalhou muitos anos na GM também, né, Carlos? É isso aí. Como é que você me achou na internet? Pode continuar falando lá o que você falou lá? Sem querer, eu tava vendo uns vídeos de rodovia, a gente é lá do Nordeste de Alagoas, aí o cara postando uns vídeos de estrada, dica de estrada, aí eu vi o Jair postando uns vídeos lá, acabei viciando, velho. Que bacana, cara. Esse camarada nosso aqui vicia a gente, velho. Você não tem preço, hein? Vicia, velho, é um cara muito bom, velho. Você vê, o cara não tem nada a ver com o caminhão, não é caminhoneiro, não tem relação nenhuma, igual aquela galera lá em Brasília, é médico, é dentista, Tem cara que trabalha no banco, não tem nada a ver com o caminhão, e veio e me conheceu, valeu, galera, vamos almoçar, abraço, galera, tudo de bom, felicidade, vamos comer um peixinho agora. Opa, agora é isso que vamos, hein. O cara me trouxe, ó, vife de peixe, dentro do mar, hein, pode passar na frente lá, moça, vai se eu vou, vou filmar com o meu amigo aqui, olha aqui, ó, molinho de bacalhau, filé de saibinha, ave maria, moqueca de peixe, mais isso. Estou filmando aqui pro meu amigo que adora comida, só pra matar ele de raiva, olha só. Você não trouxe ele pra comer, e você não tem um burrado. Ah, rafo, é um amigo igual você, viu? Comer que pode, olha aí, arroz agrega, bobó de camarão, pirão no prato, casquinha de siriça, viu, rapaz? Chique, bacana, bacana, ainda tem mais lá ainda, hein, tá, tô, agora vamos internar aqui. Muito bom aqui, hein, cara. Chique demais. Obrigado. Obrigado.